Lançado no ano de 1971, o Opala SS inicialmente só era disponível apenas na carroceria sedã de quatro portas, e se destacava por apresentar um visual marcado pela grade dianteira com o emblema SS, pelas faixas pretas na lateral, no capô e na parte traseira com a inscrição Chevrolet acompanhada pelo emblema SS no canto direito. Já as rodas com desenho esportivo eram acompanhadas por pneus sem câmara. Por dentro, trazia novidades como o novo câmbio de quatro marchas com alavanca no assoalho e bancos dianteiros individuais. Enquanto volante esportivo de três raios, vinha com aro revestido em madeira, e com o logo SS ao centro. No painel de instrumentos, o relógio analógico deu lugar para o novo contagiros, já o relógio foi reposicionado no console central, próximo à alavanca de marchas. Embaixo do capô, a versão SS era equipada com o novo motor de 4.1 litros. Que desenvolvia potência de 140 cavalos e 29 quilos de torque, a 2.400 RPM. Com toda essa potência aliada ao novo câmbio de quatro marchas, resultava em uma aceleração de 0 a 100, em 12,8 segundos. Já a sua velocidade máxima, era atingida em 174 quilômetros por hora. Em 72, a versão esportiva Opala SS deixou de ser oferecida na configuração sedã de quatro portas, e passou a ser oferecida apenas na carroceria Fastback de duas portas, com esta mudança, o novo Opala SS conseguiu unir o útil ao agradável, graças à beleza da carroceria Cupi aliado ao toque de esportividade, e o resultado disso, refletiu em suas vendas, e o Opala SS começou a ser bem visto, e consequentemente também, bem vendido. Para o ano de 74, a versão SS ganhou a opção do motor 2.5 de quatro cilindros. Agora com essa nova opção de motor, o Opala SS de quatro cilindros passa a se chamar Opala SS4, e se destacava por apresentar um visual marcado pela dianteira com o capô, o para-choque e a parte inferior da dianteira pintados de preto fosco. Na sua lateral, recebia uma pequena faixa com a inscrição SS4 nos paralamas dianteiros. Já na sua traseira, o painel traseiro assim como o para-choque também eram pintados em preto fosco. Por dentro, trazia um interior com acabamento mais simples, além de bancos dianteiros com encosto reduzido e volante de três raios perfurado. Embaixo do capô, este esportivo era equipado com o novo motor de quatro cilindros em linha, um 5.1S de 2.5 litros, que agora desenvolvia potência de 98 cavalos e 19,8 quilos de torque, a 2.600 RPM. Com toda essa potência aliado ao peso de 1.093 quilos, o Opala SS4 acelerava de 0 a 100, em 17 segundos. Já a sua velocidade máxima, era atingida em 155 km por hora. Durante toda a trajetória da linha Opala, esta versão recebeu novas faixas, várias melhorias em seu motor e no seu interior, e se você quiser saber mais detalhes desta versão esportiva, depois que você assistir esse vídeo, já tem história do Opala e de outros veículos dessa lista aqui embaixo, na descrição desse vídeo. Muito obrigado por ver o vídeo até o final, agora aproveite e se inscreva no canal para ver mais vídeos como esse, ou se preferir, dê uma olhada nos nossos vídeos, pois quem sabe se aquele carro que você mais gosta, talvez já tenha sua história contada por aqui. E aí E aí E aí E aí E aí